Bom pessoal, eu vou ensinar você hoje a fazer a configuração dessa câmera aqui Bom, esse método hoje é um método quando o QR Code da sua câmera não funciona Tá ok pessoal? Quando você tenta de várias formas passar o QR Code nela ali e ela não dá certo Então eu vou ensinar de uma outra forma pra dar certo pra você, tá bom pessoal? Então ó, antes de tudo, essa câmera aqui ó, ela é essa aqui ó, que vem um aplicativo da XS, tá? Nós temos câmeras aqui parecido pessoal, é por exemplo essa aqui ó, ela utiliza o aplicativo da IOC, tá? Então tem que tomar muito cuidado, verificar certinho na caixa qual é o aplicativo que a sua câmera ela está utilizando, tá bom? Não dá pra fazer a configuração em aplicativos diferentes, então por isso que eu trouxe aqui pra vocês verem Duas câmeras que utilizam aplicativos diferentes, tá bom? Então vamos olhar o manual aí pra ver qual é o aplicativo que vai dar certo na sua aí, beleza pessoal? Então vamos bem rapidinho sem enrolação Bom, pra você fazer o... fala nisso ó, essa aqui também utiliza o aplicativo da IOC, tá pessoal? Então, primeiro passo que você vai fazer aqui ó, a gente vai fazer o que aqui ó? Colocar na tomada, tá? Na tomada a fonte Então pronto pessoal, ó, essa parte aqui, vamos supor que você vai colocar essa parte aqui na parede Lá de fora, onde molha, tá? Nunca coloque ela dessa forma aqui ó, tá? Porque pode chover, encher d'água aqui e queimar tua fonte Você sempre coloca ela assim, tá pessoal? Ó, pra não molhar ela, beleza? Aí você vem e coloca ela na tomada Vamos lá, ó Colocou aqui na tomada A câmera, ela já ligou aqui, acendeu uma luz e começou a rodar Tá? Julio A minha A minha Ela não acendeu a luz Ela não falou nada Mas ela começou a rodar Então, tá no caminho certo, tá? Não tem problema se ela não acender a luz, não falar nada O que importa é ela dar um sinal, um bip, ou acender a luz, ou falar alguma coisa O que importa é ela dar um sinal, tá bom pessoal? Então ela tá funcionando, beleza? Agora a gente vai pra onde? Pro celular A gente vai pro celular O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai pegar o manual da câmera Que geralmente vem dentro da caixinha, tá bom pessoal? Olha, o aplicativo que a gente vai utilizar hoje é esse aqui ó O Iksis, tá? Eu já baixei ele aqui Se você já baixou ele aí e tentou e deu erro O que você vai fazer aqui ó Apaga ele Clica nele em cima dele e desinstala ele Tá? A gente vai instalar ele novamente Mas vamos começar do zero pra não dar erro, tá? E eu quero fazer um acordo com você Se der certo pra você Você se inscreve no canal Faz um comentário pra ajudar a gente aí no canal E deixa um like pra gente Por quê? Porque eu vou ensinar pra você De uma forma que vai dar certo Então a gente, vamos lá No Play Store Vamos aqui Vamos aqui procurar Iksis Que é Você vai digitar ó I O C O S Que vai ser esse aqui pessoal Ó Clica nele aqui em cima E vem aqui instalar Ó Aguarda ele instalar Vai começar instalando aqui agora Ó Olha só pessoal Ele já instalou, tá? Tá certinho aqui instalado Você vai clicar aqui pessoal ó Você vai arrastar aqui pra baixo Arrastar assim pra baixo ó Primeiramente você vai fazer isso aqui pessoal ó Você vai vir aqui e vai desativar os seus dados móveis primeiro Tá? Ó Desativa os seus dados móveis E vem aqui ó Na tua internet aqui ó Clica em cima e segura Ó E você vai deixar na tua internet 2.4 Tá? A minha Essa aqui Miguel ó Ela é 2.4 Ela não funciona em 5G Tá bom pessoal? Júlio A minha é da Oi A minha é 2.4 e 5G junto Então beleza Então deixa ela assim ó Em 2.4 Tá bom? Pode deixar ela aí Beleza? Feito isso Volta aqui Vem aqui em abrir Ó Abrir Concordar E aqui você vai fazer um cadastro pessoal Um registro Júlio eu já tenho um registro Pode colocar o teu cadastro aí Teu registro aí que você já fez Se você não fez Você pode optar por duas opções Uma por aqui ó Se você tem um Facebook logado No seu celular Você pode clicar em Facebook aqui ó Ou por aqui ó Clica em registro Clica em concordar Você vai inserir teu e-mail aqui E colocar uma senha aqui E repetir ela aqui Vai enviar um código pro teu e-mail Tá bom? Feito isso Você vai fazer o teu cadastro Você vai abrir o aplicativo Feito Eu prefiro por aqui pessoal ó Se você tem o Facebook logado aí Clica aqui em Facebook Ó Clicou em Facebook Clica em concordar Aguarda ele carregar um pouquinho Ó Vamos lá Ó Clica em durante o uso do app Permitir Ó É Ative o bluetooth Você pode clicar aqui em ligar Ó Ligar Tá? Se aparecer isso aí pra você Clica em permitir Aguarda ativar o bluetooth aí E você vai dar um cliquezinho aqui ó Tá? Antes de tudo pessoal Aconselho você fazer esse procedimento Próximo ao seu roteador Ah Júlia Eu quero já fazer esse procedimento Lá fora É Já com a câmera Já pronta lá no meu poste Na minha garagem Pessoal Quanto mais longe você fazer a configuração Mais difícil é pra você configurar O mais certo é você fazer Próximo ao roteador Igual aqui Eu tô aqui dentro de casa ó Depois de configurada Não tem problema de você tirar da tomada E levar lá onde você quer colocar ela Desde que pegue no perímetro do teu wi-fi Tá bom? Clica aqui pessoal Em Em adicionar Nesse botãozinho de mais Ó Lembrando pessoal Que esse procedimento É justamente pra quando Teu QR Code não lê Eu vou fazer aqui pra você ver Tá? O erro que geralmente as pessoas estão cometendo E aí eu vou dar início daqui Tá bom? Aí vem aqui ó Em câmera O wi-fi aqui ó Clica aqui Tá? Você clica aqui em próximo Ó Clica em próximo novamente Aqui tá pedindo A tua senha do teu wi-fi Ó o meu wi-fi aqui ó O meu wi-fi é Miguel E eu vou colocar a senha do meu wi-fi Outro detalhe importante pessoal Você não pode errar essa senha do teu wi-fi aí Da tua casa aí Do teu comércio Tem que colocar a senha correta Respeitando letras e números Tá? Antes de você confirmar Verifica se tá certinho Eu vou te dar um exemplo Aqui em casa O wi-fi é Miguel123 Né? E se eu colocar Miguel1234 Ele já Não vai dar certo Ele vai dar erro no final O QR Code não vai ler lá no final Então coloca certinho Tá? Eu vou colocar aqui ó O meu wi-fi Ó Ó Ó Ó Esse aqui é o meu wi-fi Você vai colocar o teu wi-fi aí pessoal Tá? Ó Esse aqui é o meu Miguel123 Se eu colocar aqui Miguel1234 Ele já tá errado Porque o certo é o Miguel123 Não vai dar certo no final Ele não vai ler o QR Code lá no final Então Eu vou voltar um aqui ó Miguel123 Esse é meu wi-fi Ok? Feito isso Clica aqui em ok Clica aqui em ok Aqui novamente ó Ok Ó Aguarda um pouquinho E agora você vai ter que mostrar É... Aqui ó O seu celular quando aparecer o QR Code Pra câmera ó Essa lente da câmera aqui ó Então a gente vai vir aqui ó Em próximo Olha o QR Code aqui ó Vou colocar até do ladinho aqui ó Pra vocês verem como é que funciona ó Ó O erro que muita gente tá cometendo ó Eu justamente ó Eu fiz pra dar esse erro pra ensinar vocês Tá pessoal? Ó Eu vou apontar aqui ó Esse negocinho aqui pra câmera ó Cerca de 10 a 20 centímetros ó Ó Então você vai ficar aqui tentando Tentando Se o seu deu certo Continua aí Tá? Espera eu que eu já vou aí Se deu certo aí Se passou dessa fase Tá tudo certo Ó Você vai ficar tentando 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 Se você tiver aí 2, 3 minutos E não deu certo Acabou o tempo ali ó Ó Acabou o tempo Por exemplo né E não deu certo O que que você vai fazer ó O meu aqui não vai dar certo Eu vou fazer dar certo agora pessoal ó Você vai ficar aqui tentando Vai falar E vai continuar nessa mensagem ali ó Você vai fazer isso aqui pessoal ó Se o seu não deu certo Ah Quebrando a câmera aqui Vamos lá Ó Você vai fazer isso aqui ó Tá? Ó Você vai vir aqui Aqui embaixo aqui da câmera aqui ó E vai fazer isso aqui pessoal ó Ó Você vai abrir aqui Deixa eu abrir aqui Ó Abriu aqui ó Aqui tem um lugar pra você colocar o cartão de memória E tem um botãozinho aqui ó Pra você fazer o reset Tá? Então o que que você vai fazer aqui ó Você vai resetar a sua câmera Ó Você vai clicar aqui ó Ó Vamos lá Pera aí Clica e segura nesse botãozinho aqui ó Por 7 segundos ó Calma aí É aqui ó Bem aqui ó Ó Pode ver ó Opa Tô com a mão só Deixa eu só Isso aqui Vamos lá Clica e segura ó Ó É um botão ó Clique um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Ó Vamos lá Peguei errado Ó Eu resetei a câmera agora Aguarda um pouquinho que ela vai começar a girar sozinha pessoal Vamos lá Só aguardar um pouquinho ó Beleza Começou a girar sozinha tá Vai começar ó Pronto Significa que ela tá resetando Feito isso galera Tá O que que eu vou fazer aqui agora Eu vou aguardar ela parar A hora que ela parou Porque ela já tá resetada Vamos lá Aguarda um pouquinho Pronto Parou né Aí você vai vir pra cá ó Pra cá Deixa eu colocar o celular novamente aqui Ó Você volta ó Tá Essa coisa aqui Você volta aqui Dá um ok aqui Ó Volta aqui novamente Você vai voltar aqui Ó Volta aqui novamente E clica no sinalzinho de mais Deixa eu só isso Ó Clica no sinalzinho de mais novamente Clica em câmera Wi-Fi Próximo Ó Próximo Clica em próximo novamente A tua senha do teu Wi-Fi Já tá aqui Mas antes Clica aqui ó E confirma se a sua senha tá certa O que pode ocorrer de Não ler o QR Code Provavelmente a senha deve estar errada Tá Eu tinha feito isso de propósito Pra justamente ensinar você Coloquei minha senha errada Tá De propósito Só pra Pra que ela Desse esse erro Pra ensinar que geralmente Quando der esse erro aí A minha senha Agora tá certa Coloquei ela certa Agora eu venho em OK Ó Você tem que colocar a senha certa Ó Vem em próximo Olha só pessoal Agora ó Vou mostrar pra você aqui ó Ó Tentar fazer daqui de longe Ó Daqui ó Eu vou apontar Pra tela do celular Ó Ó E vou aguardar ó Ó Olha só pessoal Ó Ó Olha só Pronto Olha que legal Até aí já deu certo Ó Ele veio pra essa tela aqui Porque Deu certo Tá Agora eu vou criar uma senha aqui Essa senha aqui Tem que conter Letras e números Alternado Tá Vamos lá Ó Por exemplo ó Ela tem que conter Oito caracteres Alternado Tá ó Uma combinação de letras e números Ó Tipo assim ó Números Letra Número E letra Então você pode colocar assim ó Lembrando pessoal Você anota essa senha Então você vai colocar assim ó Por exemplo ó Ó Duas letras Eu coloquei ó Vou até colocar assim ó Só pra você Isso aqui é fectício justamente pra ensinar você Duas letras Vou colocar a A E dois números ó Por exemplo Um Um Você pode colocar BB Né Dois Dois Exemplo né É letra e número Por exemplo CC Três Três Por exemplo Tá Tem que ser alternado Letra e número Repete aqui embaixo Ó A Ó Um Um B B Dois Dois CC Três Três Ó Desse jeitinho BB Dois Dois Isso Certinho Certinho Você vem aqui Você vai dar um ok Tá Não adianta você colocar Miguel Um, dois, três, quatro Que não vai dar certo não Tá pessoal Tem que ser Uma senha Letras e números Tá Coloca uma senha Que você vai lembrar depois Anota essa senha aí Então vem aqui ó Ok Ó Passou de fase Porque a senha tem que ser alternada Aqui Júlio Eu vou colocar ela Lá no poste Lá na frente Ou vou colocar ela Lá na varanda Então se você for colocar na varanda Você vai vir aqui ó E dá um nome Pra onde a tua câmera vai ficar Por exemplo Vou escrever aqui ó Varanda Varanda Né Varanda Isso é bom pra você identificar futuramente Quando você tiver mais câmeras Tá pessoal Dá um ok Ó Salvar Salvar novamente Salvar O dispositivo foi adicionado Ó Você clica aqui em próximo Você É Exemplo Aqui tá falando que você não adicionou Um cartão de memória Tá Ó Se você já tem um cartão de memória Já coloca o cartão de memória ali Pessoal Se você não tem Não tem problema Depois você pode colocar Clique em ok Ó Clica aqui em concluir Ó Concluir Opa Concluir E aqui você vai Clicar no meiozinho aqui ó E a câmera Ó O pacote Desconto Amazenamento Novo Está ativado Iniciar agora Exemplo Um outro vídeo Só estava ensinando Você fazer a configuração Para não dar erro Se você seguir esse passo a passo E deu erro Refaz o procedimento Pessoal Refaz o procedimento Que não tem erro Tá bom Desde já Eu peço Se inscrever no canal Deixar um like Muito obrigado Muito obrigado Pela compreensão Faz um comentário Se deu certo Se não deu certo Julio A minha não é Exis Ó A minha não é Esse aplicativo A minha é da IOC Eu vou deixar um link Na descrição Ensinando você Como configurar Da IOC Tá bom Pessoal Um abraço E tamo junto Pessoal